Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui E eu queria começar o vídeo, né? Pra você que caiu de paraquedas nesse canal aqui Vou me apresentar, né? Eu sou a Bruna, esse é o Fábio A gente é casado, somos do Rio de Janeiro, cariocas da Gema E a gente se mudou pra Portugal em abril de 2023 Então, quase 10 meses? Quase 10 meses de Portugal já E a gente decidiu fazer um canal, né? Pra mostrar pra todos os nossos amigos, familiares E pra vocês também, né? Que têm nos acompanhado, nos seguido por aqui Como é a nossa vida morando aqui em Portugal, né? Tudo mudou, foi assim uma virada de chave mesmo A gente virou aí uns 360, né? Saímos lá da nossa vidinha no Rio de Janeiro Pra vir aqui pro Porto, em Portugal Então, sejam muito bem-vindos vocês que chegaram aqui pela primeira vez Agora, falando um pouco sobre o nosso vídeo, o tema do nosso vídeo, né? Se vamos imigrar para outro país E assim, eu vou começar explicando o porquê, né? Que eu trouxe esse tema aqui pro vídeo Muitas pessoas, tá? Especialmente, eu acho que brasileiros Vêm pra Portugal, por quê? Porque Portugal é um país que fala a língua portuguesa, né? Que é fácil de imigrar, né? Não é como os Estados Unidos, que tem uma política imigratória muito mais rígida, né? Portugal é bem mais fácil de você vir, especialmente brasileiro Tem diversos vistos Tem aquela política da CPLP, enfim Então, é fácil de imigrar É mais ou menos, vou botar aí entre aspas, tá? É mais ou menos fácil de você tirar a sua documentação, né? Todos os documentos pra, né? Pra você morar aqui legalmente E o que a maioria das pessoas fazem? Elas vêm pra cá Ficam esse tempo Que eu acho, se não me engano, são mais ou menos 5 anos Eu acho que é mais ou menos disso pra você conseguir a cidadania Enfim, você obter aí a cidadania europeia, né? A cidadania portuguesa Aí o pessoal fica mais ou menos 5 anos e Migra pra algum outro país da Europa Um país onde talvez, não sei Tenha mais trabalho Onde o salário seja um pouco mais alto Enfim, migram pra esses países da Europa E a gente veio contar pra vocês Se a gente vai imigrar pra outro país E a resposta é o quê? Não Não vamos, gente A gente vai ficar aqui em Portugal O plano é esse, pelo menos O plano é esse, exatamente Claro que Se vocês me perguntassem há 10 anos atrás Se a gente estaria aqui hoje A gente também diria que não, né? Então daqui a 10 anos Não saberemos O que vai acontecer com a gente Mas assim, o nosso plano Nosso destino final mesmo É ficar aqui em Portugal Ter nossos filhos em Portugal Construir uma família em Portugal Né? Esse é o nosso, enfim Nosso plano E também pra quem não sabe, tá? Pra quem caiu aqui de paraquedas também Eu tenho cidadania portuguesa Então eu já vim pra cá legalmente Então eu não passei tanto por esses trâmites De documentação e etc Então se eu quisesse Eu já também poderia, né? Escolher outro país da Europa Pra eu poder fixar minha residência Junto com o Fábio E a gente escolheu Portugal, né? Por que a gente escolheu Portugal também, linda? Bom Tem a barreira do idioma também, né? Que os outros países Pra Espanha Eu tenho que falar espanhol Itália Eu tenho que falar italiano França Eu tenho que falar francês Eu tenho que falar francês Ou até mesmo Inglaterra Muito norte aqui Pro norte aqui da Europa Porque são países muito frios O ano inteiro Neva E aqui em Portugal Apesar da gente ter um inverno frio, né? Nem tão frio comparado ao resto da Europa Mas é um inverno relativamente tranquilo Você tem ali dois No máximo três meses Que tem o friozinho Chega em alguns dias Dá uma incomodada Mas o resto do ano O clima aqui Pô, é agradabilíssimo É aquela temperatura Que eu costumava falar lá no Rio Porque é como o inverno do Rio Eu poderia Se eu fosse escolher uma temperatura Pra viver o resto da vida Eu escolheria o inverno do Rio Porque durante o dia faz um calorzinho E a noite faz um friozinho gostoso Pra você dormir Aqui em Portugal Primavera, verão, outono Normalmente é assim Um calorzinho bom durante o dia Tem uns dias no verão Que faz até um calor mesmo Assim Você se sentir no verão do Rio Só que aqui A noite dá sempre uma refrescadinha Pra você dormir Então aqui O clima é ótimo Sim Eu particularmente gostei muito Aqui de Portugal Não só do clima Como o país é bonito As pessoas são educadas As pessoas te recebem bem Apesar de Muita gente tá falando Que os portugueses Estão de saco cheio Dos brasileiros Que não sei o que Imagino que Alguns estejam mesmo Até porque tem muito brasileiro Sem noção Que vêm pra cá Mas assim No geral Eles são pessoas Que te acolhem super bem São educadas Sabe São cordiais Prestativos Então Não tem essa não Às vezes uma pessoa Passa por um caso desse De preconceito Contra imigrantes E conta isso E passa uma imagem Como se fosse Todo mundo Verdade absoluta Todos os portugueses E não é assim No dia a dia aqui Você vê A gente tá aqui há dez meses Eu e a Bruna Por mais de nossas experiências A gente não passou por Por nada Nem perto disso É E assim É importante frisar Que o Fábio Ele trabalha fora Então ele trabalha Pra uma empresa portuguesa Então ele lida Praticamente só com portugueses E graças a Deus Ele não sentiu nenhum Tipo de preconceito Nem xenofobia Nem nada Não Nada disso É Agora continuando Em relação ao clima Tem outros países Que também tem um clima Mais ameno Tipo Itália Espanha Que ficam mais aqui perto Do Mediterrâneo Mas é aquilo Também tem a questão Do idioma Pra quem fala português É muito mais fácil Estar aqui em Portugal Você vai pra Espanha E pra Itália Mesmo que você fale inglês Não é a língua Que você vai falar lá No seu dia ali Você vai pra Itália Você vai trabalhar lá Você vai ter que falar italiano Vai pra Espanha Você vai ter que falar espanhol Na grande maioria Então acaba que Essa é uma barreira Pra muitos brasileiros Que acabam ficando Por aqui mesmo Ou os que falam inglês Vão pra Inglaterra É Não Tem vários outros países Irlanda É Holanda Também que fala muito inglês Apesar de eles terem um holandês E assim A questão da barreira Da língua Assim Não é uma coisa que me incomoda Tanto Incomoda mais o Fábio É Eu super iria Eu acho Não pra esses países Que não falam inglês Tá Porque eu também só falo português e inglês Então Se me botar numa Itália Coitada de mim Vou passar fome Mas assim Eu acho que eu super iria Pra se A gente fosse Pra países Que falam Que tem a língua inglesa Como uma primeira Ou uma segunda Língua bem forte Mas nunca passou Pela nossa cabeça De fato Como eu falei no início do vídeo Nosso destino final É Portugal Sempre foi Portugal É aqui que a gente quer construir A nossa vida A partir de agora No caso A partir do dia que a gente pisou Aqui em abril de 2023 Claro que existem Países maravilhosos aqui Mas que a gente pode ir pra conhecer Pra gente visitar Enfim Tudo aqui na Europa É tão pertinho Então Super dá Pra gente fazer alguns passeios Enfim Mas é aquilo Né lindo Nunca diga nunca Porém Hoje A gente não Não pensa Em imigrar pra outro país Não Assim É Claro que também Eu contei que Por eu ter cidadania O processo migratório Aqui pra Portugal É Foi muito mais fácil Porém É dolorido da mesma forma Né gente Porque a gente constrói Aqui a nossa vida Assim como a gente tinha Vida lá no Brasil A gente tinha todo na vidinha E a gente vai pra um outro país Onde a gente não conhece ninguém Né Se adapta às regras do local Enfim Então imagina passar por tudo isso de novo Né A gente ir pra um outro país E procurar apartamento É Tem muita gente que tá usando Portugal Como porta de entrada pra Europa Porque realmente aqui Você não tem grandes dificuldades Você chega aqui Você pede o documento E eles te dão É Eu acho que Realmente é bem Bem tranquilo assim Que você se legalizar É É Mas agora que Se você fizer uma manifestação de interesse Antes pra você tirar a cidadania Só começava a contar o tempo A partir do momento que você recebe O cartão A atualização de residência A partir de agora O tempo vai começar a contar Desde quando você faz A manifestação de interesse Porque tinha gente que fazia A manifestação de interesse Ficava dois anos esperando O cartão residência O cartão residência Pra ir e começar a contar O tempo de você conseguir a cidadania É Agora esse tempo vai Parece que vai começar a contar A partir do momento que você faz A manifestação de interesse É Parece que rolou aí Umas mudanças nas regras É Pra Pra gente não se Se adequa a isso Né Como eu falei O Fábio ele tá aqui Através do nosso casamento Então é um outro tipo de regra Enfim A autorização dele Tem validade de cinco anos Por exemplo E aí após esses cinco anos Ele já pode dar entrada na cidadania Enfim Mas onde eu tava querendo É Retomando aqui Onde eu tava querendo chegar É Dá também muita preguiça Né De você emigrar pra outro país Enfim Fazer tudo isso Né Enfim Todos esses passos de novo É Mas muita gente tá indo Porque também a situação Não tá fácil É Claro A pessoa chega aqui E vê assim Que com o salário mínimo Você praticamente já não tá Tá muito difícil de sobreviver É Aí a pessoa vai pros outros países Eu não sei como é que é Lá na Na França Por exemplo A gente segue um casal Que mora na França É E eles falam que lá O salário mínimo Você consegue sobreviver Você vai pagar Seu aluguel Suas contas Sua alimentação Ainda sobra um dia E é assim Vários outros países da Europa Tem essa realidade O salário mínimo Você sobrevive Aqui no Brasil Em Portugal Já não é mais assim Já não tem Sei lá Uns 4, 5 anos pra cá Que o salário mínimo Ou você vai viver muito apertado Dependendo do lugar De onde você vive Ou não vai dar pra viver É É isso Isso tá impulsionando as pessoas A outros países Ninguém quer sair do Brasil Passar por todo esse processo Pra passar perrengue Aqui em Portugal É E aí tem dois tipos de pessoas As pessoas que já vêm pra cá Intencionadas A ir pra outro país E pessoas que vêm pra cá Também achando Que aqui vai ser o destino final E chega aqui Ver que não era bem O que O que tava pensando E tal E aí já começa a pensar Então quando sair Toda a nossa documentação E tal Que a gente tiver ali O passaporte europeu A gente imigra pra outro país Eu acho que são esses dois tipos De pessoas assim Situações Que tem rolado bastante Mas aqui em Portugal Eu acho que é fácil Pra um brasileiro Se sentir em casa Aqui em Portugal Em alguns aspectos Portugal parece um pedacinho Do Brasil Na Europa Não só pela arquitetura Mas o clima mais agradável As praias Você vai em cidades Que são Cidadezinhas praianas Mesmo Surfe A galera pegando onda Então É verdade É fácil pra gente Se sentir em casa Em casa É verdade Concordo Carimbados Então era isso gente Pro vídeo de hoje Um vídeo bem curtinho Mas só esclarecendo Os nossos próximos passos Aqui em Portugal Inclusive Se vocês quiserem Continuar acompanhando a gente A gente tá aqui Com esse canal Também vai fazer Uns dez meses Porque a gente fez Logo no iniciozinho Aqui A gente fez até Criou um pouco lá no Brasil Mostrando um pouquinho Da nossa despedida Lá no Brasil No Youtube tem toda a trajetória É Desde lá do Brasil Exato Aqui no Youtube Vocês encontram Todos os vídeos do canal E continuem acompanhando Esse casal Carioca Desbravando aqui As terras portuguesas Então se vocês gostaram Do vídeo Por favor Curtam muito Comentem Compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal Me acompanhem também No Instagram Porque no Instagram Eu consigo postar O meu dia a dia A minha realidade Aqui em tempo real E eu acho que era isso Vou ficando por aqui Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau